Afinal de contas, cada um e cada uma de nós tem um poder. O poder do advogado, o poder do promotor, o poder do professor, o poder de polícia. Cada um de nós tem um poder. O poder do médico, o poder do magistrado, o poder do magistério. E você sabe, eu sei, e o que eu vou dizer, eu não quero que sou demagógico, a tarefa do poder é servir, não é se servir. Porque, todo poder que em vez de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Digo de novo, a tarefa do poder é servir. Servir a uma causa, a uma comunidade, a um ideário, a uma nação, a um negócio. A tarefa do poder é servir, não é servir a si mesmo. Digo de novo, todo poder que em vez de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Tchau. Obrigado.